Oi gente, vamos falar um pouquinho sobre campanha? É isso mesmo, clica nesse link que eu te mandei aí, tá rolando a campanha de perfumaria, onde você consultora ganha e vale pontos para trocar por produtos e ainda concorre a uma viagem incrível. Como é que funciona, líder? Cada perfume, né, ele tem uma pontuação, certo? Por exemplo, 16 pontos, 25 pontos, né, e aí cada ponto é igual a uma gota no programa. Como, então, você acompanha o seu desempenho, né? Então, você vem aí, clica nesse link que eu te mandei, você vem aqui, ó, em desempenho, tá, no cantinho aqui, consultora de beleza. Então, clicando aqui em desempenho, você vai saber quantos pontos você já vendeu em perfumaria. Como é que eu sei se eu ganhei ou não? Então, a regra é a seguinte, consultora aí, ó, semente, que acumular 75 gotas, ganham 9 vale pontos. Consultora bronze, que acumular 115 gotas, ganham 12 pontos. Consultora prata, que vender 175 pontos em perfume, ganha 16 vale pontos. A ouro precisa vender 270 gotas, que ela ganha 32 pontos. E, por fim, a diamante, que somar aí 350 gotas, ganha 48 pontos. Então, acompanha o seu desempenho. Lembra que é somente ciclo 4 e 5, tá? Tem várias de vocês que já ganharam, já conquistaram. E pra você, então, resgatar o seu vale, você precisa seguir as regras, tá? E que regra é essa? Você precisa concluir o treinamento de perfumaria, que tá lá no seu aplicativo em treinamentos, trilha de perfumaria, até esse ciclo 5. Então, não perca, corre, que, ó, vale pontos. Lembra que é produtos pra você converter em dinheiro pro seu bolso. Então, aproveite. Então, vamos lá.